Estou aqui nos jogando bem lindos e, veja, este é um vídeo que tem noito Death onwijado ? Veja, o vendo? Veja, vencemos esta nesta rango de água Este é um momento Vencemos, e este é um texto Veja que este bolso Vencemos aqui Veja que este bolso para ação de um dia de deserto e vamos fazer uma festa em deserto e vamos fazer uma festa e vamos fazer uma festa e vamos ver o que é lindo eu vou mostrar para vocês olha muito bom olha o que é o que é o que é o que é olha olha e aí a 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 de hoje atén em jim e 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, hoje eu vou ter essa vontade. Eu vou ter dois e três vezes. Eu me lembro de estar aqui. Eu vou estar aqui. O que é isso? Olha como as amigas Olha como as amigas Olha como as amigas E eles estão se tornando a casa E é uma alegria Antes de ficar com um bisqueiro Estou esperando para comer Para comer É uma visão muito bonita E eu também Então, vamos fazer uma coisa Eu vou fazer uma bebida de chai Ah, olha aí. Sujede, sujede, não me faça. Oh, Kambal. Olha lá, vamos lá, vamos lá! Vou ficar aqui atrás. Pagando. Então, veja, muito lindo Chai também Chai também Então, vamos comer e vamos colocar o chai Vamos fazer isso antes Chai já está pronto Vamos comer Vamos comer comer ou não há alguma coisa? Alina Vamos comer comer Vamos Days Vamos comer Vamos comer fr록 Alina Não me don't Imaginemos Não ele Vamos comer Sim Vamos comer Vamos comer Sim Nós também Vamos ver Vamos aqui Vamos agorar Temos gente! vamos eu pegar! vamos comer! vamos comer! papa vai já é? Sim, coloque Bapá, coloque isso Se você quiser? Sim, coloque Coloque o coloque Coloque o coloque 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 Como você está sentindo? Como você está sentindo? Se sentindo Se sentindo Se sentindo Se sentindo Eu estou com a minha filha Eu estou com a minha filha Não, não é um pedaço Não, não é um pedaço Eu estou com a filha Eu estou com a filha Então eu estou com a filha Eu estou com a filha Coloque a filha Eu estouation ofideol Muito gostoso Estou muito honrando Então, veja pontos Este é uma praça Por exemplo A filha Deste Na Casamento Eu tenho Para fazer 새 e aí e aí e aí aí é hoje isso é o 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 E aí 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 E aí